Natália, pega lá um pouco de vitamina, por favor. Pede pro Joano. Ah, Natália, tá de brincadeira, né? Pega lá um pouco de vitamina pra mim, por favor. Não, pede pro Joano. Natália. Pega o Joano bocadoce. Ah, tá de gracinha, né? Pelo amor de Deus, né? Você, pera lá. Esse Joano bocadoce ele deu pra você, vai lá pedir pra ele. Oxi. Ai, que porra agora, Natália. Pelo amor de Deus. Você não vai pegar porque não dá pra mim, não? Não. Vai pedir pro Joano. Ah, isso é coisa de criança, né, Natália? É coisa de criança. Criança agora? Criança. Você acha que eu sou boba? Ah, não sei não. Eu não sei a mulher de você. Agora vai ser a semana que essa pô aí, dessa Bino. É a semana inteira. Tudo que eu for falar agora é de ano. É de ano. Eu não vou ficar com essas brincadeirinhas aí, pera a semana inteira agora aí, ó. Eu tô tomando castigo. Porra, velho. Ah, não vai não, viu? Porra, com a mulher dessa. Porra, velho. Porra, velho. Obrigado.